Olha, olha, a Ana está a tremer. Estes calar? Aí está. Olha, a Ana está a tremer. Por todos os lados. Desculpa, nós temos que ver este momento a Ana abanar-se por todos os lados. Ela está a sentir a emoção. Sintam, vejam, vejam. Não digas adeus, eu estou a filmar a tua perna. Sintam, sintam, vejam. Olha, quando eu ia fazer o rapel, está a tremer as nascas. Sintam a vibração da perna da Joana.